E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4 e hoje eu trago para você uma configuração de tonagem para minha BMW M4 2014 um carro que eu não vejo muito no modo online, eu já tentei fazer várias configurações desse carro e finalmente eu consegui acertar uma configuração que está virando ótimos tempos no modo online Cara, ou o Forza Horizon recebeu alguma atualização e os carros que estavam parados na garagem começou a andar melhor ou então a gente aprimorou nas configurações de tonagens e está sabendo aproveitar melhor as configurações de tonagens Eu estou seguindo um padrão, como eu sei que a força gelateral desse carro é o meu ponto de vista e está funcionando bem Como eu sei que a força gelateral desse carro tem que estar no mínimo a 1,36 a 193 km por hora e 1,17 no mínimo a 93 km por hora Quando eu chego nessa meta, o restante eu coloco de peças de motorização e eu nem cheguei a fazer uma análise de configuração de tonagem de outros jogadores, principalmente jogadores mais experientes Eu fiz mesmo olhando as peças do carro, coloquei as peças tudinho, coloquei o peso dele está um peso equilibrado, a questão da aderência do carro está legal também Mano, botei o carro para testar e o carro está andando bem demais O carro está buscando, inclusive na pista de testes onde eu vejo se o carro tem um bom desempenho em corrida de circuito que é a Orla na classe S1 Esse carro virou 50-0 50-0 É um tempo muito bom Ainda mais para um carro que eu não vejo no modo online nesse carro As configurações que a gente fazia para esse carro aqui Ele não tinha aceleração, velocidade final Esse carro tem até uma velocidade final até boa É uma velocidade final boa Dá para ganhar corridas Eu estou no modo online aqui O Costasa está ali com um ATS O Costasa não é ruim E esse carro aqui está brigando bem Antigamente o ATS buscava esse carro aqui Agora, de repente, o carro está andando Talvez foi as combinações de peças que eu coloquei Ele teve um desempenho melhor Mais uma corrida direto das nossas lives Está na Twitch, beleza? Se você quiser correr comigo é só aparecer na Twitch Eu estou lá mais ou menos das 5 horas da tarde Até as 8 E das 10 horas da noite até 1 hora da manhã Esse aqui é mais um novo carro que eu fiz a configuração para você Eu falei para a galera Gente, se eu colocar o aerofone do Forza aqui Ele vai ficar mais rápido nas curvas Vai ser um carro bem mais seguro nas curvas Só que o pessoal falou para mim Não, faz ele sem aerofone e tal Ele ficou bem no limite Ficou um pouco abaixo do limite mínimo Mas a gente consegue segurar esse carro ainda É um carro bom de manobra Tem velocidade final Esse carro aqui Ele é capaz de passar dos 340 É muita coisa para um carro da classe C1, tá? Corridas de velocidade normal Sem ser Colossus Ele consegue chegar até 330 No final da reta está ótimo Não é qualquer carro que chega a estudo Tem carro aí que chega a 315, tá? E esse carro aqui Chega no 330 No final de uma reta Ele consegue buscar muito carro bom É um carro como você está vendo aí Tem uma aderência legal Só que não pode forçar muito, tá? Se a gente coloca o aerofone do Forza aqui Deixa nos comentários Você quer que eu faça uma versão desse carro aqui Com aerofone do Forza Para você ter mais segurança Ou deixa ele do jeito que está, beleza? Aproveitando também Deixa o like aí Manda um salve nos comentários Que é muito importante também, tá? Lembrando Se eu estou trazendo esse conteúdo para você No dia, né? Aí no YouTube Se você estiver vendo Não sei quando é que você vai assistir isso Então provavelmente não vai ter corridas à tarde Porque demora muito para renderizar o vídeo No meu computador, tá? Meu PC é um i5 de segunda geração E essas corridas, elas são grandes Aí demora um pouco para renderizar Eu queria fazer que nem o pessoal faz Que é muito mais fácil, né? Deixar, por exemplo Enquanto eu estou transmitindo Eu deixo o computador gravando, né? Ao mesmo tempo Só que imagina Eu faço uma live Eu faço uma live de 4 horas Aí quando eu termino a live Aí ele vai renderizar essa live Que eu terminei Aí uma live de 4 horas Para ele renderizar Meu amigo Tem que deixar o computador De um dia para o outro ligado, né? Para renderizar Então eu prefiro Gravar as corridas Editar depois Aí eu trago para você tudo certinho Beleza? Deixa o like Manda um salve aí, beleza? Corrida online Estação de inverno Lembre-se sempre De gravar pelo menos Alguma Ou a foto da pista A foto da pista Não adianta, né? Tem que gravar o nome Das pistas Pelo menos de uma pista Que você sabe Que é da coberta de neve Para quando você entrar No modo online Você não vai pegar Um carro errado, tá? Eu estou vendo Que tem muita gente Que está correndo comigo Aí nas lives E estão pegando carros Nada a ver Fica ligado Olha a lista de carros Aí do canal, tá? Tem até o pessoal Que estão Tipo assim Pega a lista dos carros Que eu fiz Top 17 classe A Top 21 carros S1 E top 21 carros S2 O pessoal está copiando A configuração Está copiando as peças Baseado nos vídeos Que tem no canal E estão fazendo A configuração de tunagem Baseado nos vídeos Aí do canal E tem gente Que já Que não tinha agoni Já está fazendo Carros aí Brabíssimos Carros aí Que estão aparecendo Do nada Eu estou vendo Que está aparecendo Carros aí Diferenciados Que eu já fiz Já fiz BMW Já fiz Ferrari Já fiz 370Z A gente está achando Mais opções De carros O pessoal até pergunta Muka Por que você gosta Tanto da classe S1 Eu acho que a classe S1 Aqui É a classe Que você tem Mais opção De carro Como você está vendo Tem várias opções Na classe S2 Não tem Porque Aqui no Fosso Rorais A gente sabe muito bem Que a gente depende Muito de aderência Aqui nem é tanta Potência do carro Que a maioria Dos carros aqui Consegue passar Dos 300 Mas a aderência Conta muito A questão da aderência E na classe S2 É difícil Você achar um carro Que tem Essas combinações Muita aderência Ou Uma potência Combinada Porque Na classe S2 O nível de aderência Dos carros É absurdo Para segurar Que nem se você For olhar A aderência Do CCGT Do Apollo Não é qualquer carro Que tem uma aderência Daquela Você vê que os carros Já tem um design Assim diferenciado Não dá para você Levar um Mustang Desse aqui Para a classe S2 E achar que você Vai ganhar corrida Tem um monte de maluco Que ainda faz isso Eu estava vendo Até carros S1 Com 7.1 De manobra Compartilhadas Os caras estão Mano Já tem dois anos De jogo E o pessoal Está compartilhando Cada cabrito Que você fica doido Vamos finalizar Com o carro do chefe McLaren Senna Conteúdo da Twitch Me siga lá Para a gente correr Beleza Se você quiser Curtir as corridas Também Lembrando Deixa o like Manda um salve Nos comentários Galera Mesmo Esperando a poeira Baixar Eu pensei assim Não Vou esperar o pessoal Falar do Gran Turismo Depois eu vou falar Para o pessoal Que é inscrito No canal Teve criador Teve criador de conteúdo Que ficou bravo Assim Você não pode falar Você não pode falar Assim do modo Campanha Do Gran Turismo Esporte Foi um modo Campanha Até legal Você não pode Falar mal Assim Mano O desenvolvedor Do Gran Turismo Esporte Fez o Gran Turismo 7 Ele falou No dia do lançamento Do Gran Turismo 7 Ele falou Que o pessoal Da comunidade Reclamou Que o Gran Turismo Esporte Não tinha Conteúdo Um conteúdo bom De modo Campanha E ele fez O Gran Turismo 7 Com o modo Campanha Melhorado Não é eu Que estou falando Foi o desenvolvedor Do jogo O pessoal É o pessoal De fora Sabe Que não está lá Com a gente Não sabe Como é que Funcionam as coisas Outra coisa Que eu não gostei Também do Gran Turismo Do Gran Turismo Não Do Playstation O Gran Turismo Não tem do que Reclamar É um excelente jogo Não vai ter Gran Turismo 7 No Playstation 4 Eu não vi Tanta mudança Assim E tem como Aprimorar o jogo Para rodar no PS4 O PS4 É monstro Muito errado Isso Não vai ter Gran Turismo Esporte No No novo Playstation No Playstation 5 Cara Que você está maluco Se o pessoal Fazer isso No Xbox Nós mata os caras Mano Espero que tenha gostado Até o próximo vídeo